Mario Bros. Brigas de Irmãos. Distribuição Mundial Filmes. Versão Brasileira. Herbert Richards. Duas semanas de chuva. O reino dos cogumelos vai acabar flutuando se não parar logo. É, mas a tempestade aqui dentro tá muito maior que a lá de fora. Mario, desliga isso. Não vê que eu estou tentando ler? Ah, eu quero ouvir música. E essa música é quentíssima. Pronto, agora ficou mais quente. Era a minha música favorita. Bem feito, pela vez que acabou com a minha chave predileta. Eu odeio quando você faz isso. Por favor, parem com isso. Ficar aqui dentro trancado deixa todo mundo estressado. O Toad tem razão. O que houve com o amor dos irmãos Mario? Os irmãos são todos iguais. Só servem para uma coisa, para brincar. É, com meu irmão é assim. Quer saber de uma coisa? Eu não queria ter tido irmão. Ah, é? Então, se considere desirmãozado. E agora, adeus, ex-irmão. Luiz, tá chovendo muito lá fora. É melhor levar sua roupa de sapo. Ah, esquece. Vai alguém atrás do Luiz? Quem entra na chuva pra se molhar? E eu que não vou me molhar. É, eu tenho mesmo que ir. Afinal, ele é meu, irmão. Até mesmo aquele cabeça de martelo pode causar mais encrenca do que um porão inundado. Mario, leva sua roupa de sapo. Parece que a minha brilhante invenção, o super chuveiro, vai ser um sucesso copalossal. Eu faço chover na superfície do reino dos cogumelos e faço com que as moedas de ouro lutuem no mundo subterrâneo e venham acabar caindo nesse calabouço subterrâneo. Ah, como eu sou inteligente! Eu sou o filho de cova mais inteligente que existe! Olha, papai, não é uma riqueza tremenda? E então, meu monstrinho predileto, seu chuveiro estourou? Não fique aí parado, Cookie. Conserte! Mas eu sou um gênio e não um bombeiro! Então você tem que convocar um especialista em canos. Jame os irmãos Mario agora! Prontinho, ex-irmão! Eu encontrei quem não procurava! E quem mandou você vir aqui, seu cara de pia? Quantas vezes vou ter que dizer para não fazer isso? Já estou com os irmãos Mario no copasco, viu, hein, papai? Como eu vou decidir qual sequestrar? Jogando uma moeda de ouro? Não seja ridículo, Cookie. Nós vamos escolher pelo modo científico. Unidunite! O escolhido foi você, Mario. Não diga mais nada, papai cientista! Agora observe como faço minha maldade! Eu vou pegar aquele cara de vaso com um dispositivo legal! O pesca-bombeiro! Ah, é? Você nem mesmo sabe usar roupa de sapo na chuva! Eu não preciso de roupa de sapo! Ei! De onde surgiu esse anzol e essa linha? Não é temporada de pesca! Agora eu vou pegar aquele bombeiro bobaião! Ai, nossa! O Mario foi pego que nem um baiacu! Ele está sendo levado para o arpizone! O mundo de canos! E eu estou entrando neles! Ai, 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 meu Deus! Ai, ai, ai! 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 Funcionou, meu malvado papai! Mario é nosso prisioneiro! Cookie, você é tão mal que tem orgulho de ser seu pai! Ah, pai! Eu sou o máximo! É, estou com a vaga impressão que hoje não é meu dia de sorte! Consertem seus canos! Eu nunca irei ajudá-los! Ah! Quer apostar que vai, idiota? Ah, nós podemos fazer com que vocês façam o que nós queremos! Graças a minha última invenção genial! Eu sou o máximo! Olha o capacete! Olha que copa! Vai ser preciso mais do que um chapéuzinho de palhaço para me obrigar a fazer o... Mestre Copa, seu desejo é uma ordem! É o capacete de lavagem cerebral e ele está todinho em nossas mãos agora! Ora, pare de comemorar, Cookie! E faça logo com ele o teste final! Ah! Mario! Olha só essa tigela maravilhosa e deliciosa de macarrão! Você não quer provar? Tome! Tome! Eu estou faminto! Mas, Mario, você odeia macarrão, não é? Hein? É sim, eu odeio macarrão! Grande copa! Agora mande consertar o vazamento antes que a água apague o nosso fogo! Eu odeio quando meu dedo midinho fica todo molhado! Acho que vou ter que tentar salvar o meu irmão cabeça oca! Quem mandou não usar roupa de sapo? É só ai te livrar não gostar, meu Deus! Ah? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Esmagar, avançar, derrubar, destruir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.